Nós já sabemos que a hora do sono é muito importante para o desenvolvimento da criança. Se os pijamas, além de confortáveis, forem também divertidos e alegres, esse momento fica ainda mais especial. Para as meninas dormirem mais felizes, os pijamas são ricos em detalhes encantadores. São estampas que brilham no escuro, estampas com cheirinho, tem até esse aplique de coração que, quando aberto, revela uma mensagem. E pensando no conforto e praticidade, alguns modelos contam com botões que seguram a calça, perfeitos para os dias frios. As estampas das blusas são fofas e suaves, e a estamparia corrida das calças segue a mesma linha de delicadeza. Os meninos também terão detalhes divertidos. Tem estampa de guitarra, que possui cordinhas para serem tocadas, tem estampa de cachorrinho, que a boca feita de feltro abre, tem estampa de avião, também com aplique de feltro, que gira, e a famosa e mais pedida estampa, que brilha no escuro. Lembrando que os modelos para as regiões mais frias são produzidos em moletinho peluciado, um moletom mais leve com elastano. Tecido perfeito para a hora de soninho. Tenho certeza que depois de todos esses encantos, não existirá mais criança que não vai querer dormir, não acham?